Nosso decore hoje nascia a luz para conferir a grande promoção de imóveis e decorações com 50% de desconto. Vamos lá? Vamos para este grande showroom que tem muita coisa bacana. Vamos começar por esse ambiente? Olha esse sofá, gente! Que coisa linda! Um sofá em couro, bacanérrimo pela metade do preço. Aqui nesse ambiente, por exemplo, a gente vê duas poltronas aqui ao nosso lado, lindíssimas. A gente vê que é uma poltrona de design que traz aí uma proposta muito bacana. Importante falar das almofadas também, que tem uma infinidade de almofadas aqui nascia a luz, todas com 50% de desconto. Uma tendência muito forte são essas mesas de centro que compõem puffs. Na verdade é um puff meio mesa que traz um estilo muito bacana, muito descolado. E olha essas peças! Gente, falando em olha essas peças, olha esse outro sofá! Que sofá lindíssimo! Um sofá que traz aí uma madeira. Ah, olha o que eu achei! A gente quer saber quanto custa, né? O preço original dele era R$ 12.113, agora pela metade do preço, 50% de desconto, ele vai para R$ 6.087, quatro vezes de R$ 1.521. Gente, olha esse sofá! É oportunidade! Mas a gente não fica por aqui, vamos ver aquele outro ambiente? Olha esse outro ambiente! Gente, que coisa linda, gente! Vem comigo! Olha essas poltronas! Metade do preço! Tudo com 50% de desconto na parte de móveis e decorações, exceto abajures e luminárias, que já vai para a área da iluminação. Vamos falar dessa poltrona? Olha que poltrona chique! Gente, atrás dela é toda em couro. Vamos ver quanto que ela custava? Nosso decório vai contar para você, vou te contar! O preço original dela era R$ 6.500, é uma poltrona de grande porte, lindíssima! Com 50% de desconto, vai para R$ 3.250, e você pode parcelar em três vezes, uma entrada e mais duas. São três parcelas de R$ 1.084, e olha que poltrona, hein? Olha esse sofá agora! Eu não resisto, gente! Quero mostrar tudo para vocês! Gente, olha que sofá lindo, gostoso! Daquele sofá que você chega em casa, relaxa, tecido super bacana! Essa coisa do toque é pessoalmente mesmo, a gente não consegue passar aqui. O preço de etiqueta dele era R$ 11.200, e agora pela metade do preço, R$ 5.600. Esse sofá, gente, maravilhoso! Você tem que ver de perto um tecido super gostoso, aquele sofá que vai deixar a sua casa de cara nova! Isso tudo você pode parcelar em três vezes, uma entrada e mais duas. Mas vamos lá, a gente não para por aqui. Vamos ver lá em cima? Vamos conferir o showroom lá em cima. Gente, vem ver essa mesa de jantar! Gente, que mesa linda com essas cadeiras! Clean, chique, né? Olha os quadros também! Também com 50% de desconto, tudo metade do preço! As poltronas são lindas! Vamos andando? Tem muita coisa bacana para a gente ver! Gente, essa poltrona é uma poltrona assinada! Vamos mudar ela de lugar aqui, ó, que você consegue ver ela melhor! É uma poltrona de designer, tá? Uma poltrona assinada, vamos ver aqui, do arquiteto Ibanez Razeira, um arquiteto, um designer! Realmente, as peças de designer, elas trazem assim, não é só porque é assinada, não! Elas trazem um conforto diferente, elas realmente, vamos ver! O preço dela era R$ 5,738 e agora, com 50% de desconto, sai por R$ 2,870! Gente, olha isso! É você parcelar em três vezes com entrada! Vamos lá? Olha essa outra! Gente, eu quero mostrar tudo para vocês, fico louca, né? Olha essa poltrona! Gente, linda! Chique, hein? Deixa eu sentar nela! Olha que coisa linda! Bom, esse ambiente todo muito bonito! Esses sofás agora, aquele sofá que não tem costas, que você coloca numa sala aberta, esses ambientes integrados cabem muito bem! É importante falar, uma poltrona como essa, você nota que as costas dela é muito bonita! Então, até em ambientes que você vai integrar, você coloca essas peças, não tem costas, né? Bom, vamos lá, vamos ver o preço dela? O preço dela, de etiqueta, R$ 6,573! Agora, com 50% de desconto, metade do preço, ela vai para R$ 3,207! Para você fazer em três vezes de R$ 1.095! Olha aí, é a hora de você deixar a sua casa de cara nova! Vamos lá, que tem outro ambiente lindíssimo para a gente ver! Esses sofás, que eu acabei de falar deles, você viu, a gente estava gravando ali, olha ele aqui! Que coisa linda, dá para sentar aqui também! Gente, olha esses puffs! Que é a grande tendência, que eu mencionei ali no outro ambiente, que são puffs, que são mesinhas! Olha isso, gente! Vamos ver aqui! Essa peça também é do designer, Fabrício Ronca! Gente, que peça linda! Essa daqui é em couro, essa daqui é em tecido. Hum, vamos fuçar no preço dela? O preço dela, de etiqueta, R$ 3,883! Agora, com 50% de desconto, vai para R$ 1.691! Três vezes de R$ 563! Olha isso, gente! É uma peça assinada! Serve para um puff, se você precisar de um apoio! E uma mesa de centro lindíssima! Essas cadeiras estão lindas também! Olha esse sofá, gente! Adoro esse sofá de linhas retas, nesse tom de cru, super clean! O ambiente fica maravilhoso, lindíssimo! Vamos ver quanto que era o preço dele? O preço dele era R$ 14.145, preço original! Agora, com 50% de desconto, vai sair por R$ 7.072! Olha que peça, hein? Deixa eu ver aquela outra poltrona! Gente, olha que poltrona linda! Muito chique! Muito bacana mesmo! É a loja toda com 50% de desconto! Todas as peças de decoração, pela metade do preço! Vamos ver alguma coisa ali? Tem um vaso de Murano! Adoro Murano! Vamos ver quanto que ele tá? Gente, olha que peça linda de Murano! Tem muitas peças em Murano! Muito chique! O preço dela era R$ 477,00! Agora, com 50% de desconto, vai sair R$ 239,00! Olha que chiqueza! Mas tem muita coisa bacana! É importante você escolher aquilo que tem a sua cara! A peça decorativa tem que dizer algo a você! Ela tem que significar algo! Aqui, todas as peças de lavabo! O lavabo também é aquele lugar que é importante você caprichar! Tem tanta coisa, gente! Tanta coisa! Que tem que ver pessoalmente! Bom, eu amo velas! Eu já olhei de longe, gente! Será que tem alguma velinha aqui dentro? Porque ela tá reluzente! Que coisa linda isso! Ah, ele reflete! Olha que legal dentro dele! O preço dele era R$ 171,00! E agora, pela metade do preço, R$ 86,00! Hum, não sei se isso aqui vai ficar aqui! Tô achando que eu vou levar pra casa! Muito lindo, né? Isso aqui compõe o ambiente, uma mesa! Eu gosto muito de colocar a mesa, de uma mesa bem posta! Então, às vezes, até se você estiver sozinho, coloca uma peça dessa, uma velinha! É um charme, né? Uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que traz muita personalidade pra casa, são os porta-retratos! Olha esse só que bacana! O preço dele era R$ 199,00! E agora, com 50% de desconto, vai sair a R$ 98,00! Quer dizer, são móveis, são itens de decoração, muitos itens, pra você transformar o seu ambiente! É o nosso decore trazendo pra você a Cia Luz numa grande oportunidade! A promoção vai até o dia 24 de julho, então venha conferir tudo isso de perto, aqui em Ribeirão Preto, uma loja lindíssima na Avenida Presidente Vargas, venha conferir tudo isso, que você vai amar! É o nosso decore pra você!